Viva o primeiro de maio Lume do meu coração Trago no peito a força de um raio de glórias e tradição Em marista sou com muito amor Em Nossa Senhora tenho fé Como as cores do trabalhador Eu sou maio da tua fé Eu subo a vida camisa de guerreiro Em frente o periviano Nosso grito estremece Maio, maio Rola no barbante eu grito Não Esse clube é uma família Viva Viva o primeiro de maio Lume do meu coração Lume do meu coração Trago no peito a força de um raio de glórias e tradição Em marista sou com muito amor Em Nossa Senhora tenho fé Com as cores do trabalhador Com as cores do trabalhador Eu sou maio do tatuapé Eu subo a vida camisa de guerreiro Em frente o periviano Nosso grito estremece Maio, maio Maio, maio Rola no barbante eu grito Não Esse clube é uma família Viva Onde ele for eu vou Trilha do meu coração Encaraço Onde ele for eu Rola no barbante eu grito Obrigado.